Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas esse vídeo iniciou, eu gostei de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer, estamos aqui com o Luquinha de novo, salve! Hoje, hoje não né, agora há pouco eu estava gravando com a XJ, já fui na garagem, já troquei, já peguei a Pop, trouxe a Pop aí porque eu quero mostrar o escapamento, o novo escapamento da Pop para você, ele já conheceu a Pop, que eu fui até Cordeira Alta quando eu comprei ela, lembra que você lutou para ligar ela e sofreu para ligar ela, sofreu, não é tão fácil de ligar ela, é diferente né, para quem não é acostumado olha a Pop branca viu, sim, eu estava gravando no motovlog agora, você passou com a Pop e falei as Pop vivem demais né, do nada passou uma Pop dourada do meu lado, que massa véi, está estralando tudo, a Pop está andando, eu notei que com esse escapamento aqui, ela está andando bem mais véi, ela está despachando mais, está muito top, ficou muito show, então chega aí ó, cara só tem um negócio, que tu comentou, comenta de novo aí no vídeo, tu comentou quando tu chegou lá em casa né, que tu notou uma diferença, é que tipo assim a cor dele né, pois é tipo a cor parecia mais escuro pela câmera né, no meu vídeo sim parecia que ele era mais, tipo todo da mesma cor né, sim, na verdade o que acontece, eu acho que está secando a tinta ali, daí ela vai ficar mais fosca né, não sei o que aconteceu ali, porque a temperatura é maior ali, eu acho que aqui é porque a temperatura é maior, por isso que ele está ficando essa cor, por isso, deve ser por isso mesmo, e daí ali ó, essa parte que tem outra camada, agora dá para notar na câmera a diferença ó, realmente agora dá para notar, eu acho que aqui não vai parar a tinta assim grafito a tinta igual tá essa outra parte, porque a temperatura é muito maior né, aqui tem duas camadas, ali a duas camadas e tem o rebite né, os rebite ali para segurar a outra camada, então essa aqui permanece a cor, que foda né, na massa, é tipo ficou massa mas sei lá também, só que o ronco dela ficou muito massa né, cortou ronquinha, na massa então liga ela aí, vamos ver se você sabe ligar ela, vamos embora, senta nela, tem que sentar, essa aí só liga no pezinho, tá ligado, e tem que soltar a embreagem, tem que ser sem embreagem, tem que girar a chave, acender o N, agora só ajeita o pezinho, sem segurar a embreagem, só segura o freio do dianteiro para ela não ir para frente, e agora pedala, vai quebrar, já tá ligado, só tem que subir agora, aí ó, senão ele fica embreagem, dá certo, dá uma voltinha com ela aí para não ir ver, aí sem capacete não, sabe engatar a marcha não, é tudo para frente as marchas, engata só a primeirinha, anda só de primeirinha aqui só para tu ver como que é, o peixe ficou massa né, galera a gente se diverte com a copinha, a copinha é muito massa, olha, dá um cortão, dá um cortão, ficou massa né, ficou massa né, canhau stop, olha aí, ela treme tudo né, ela treme até o retrovisor velho, é muita potência, é muita potência, é muito mais que a x-ganta, olha a vista desse bairro aqui velho, que negócio doido né, vai cortá-la aí de novo, quer deixar apagar, por ruim da pop e se deixa apagar velho, você tem que pedalar toda vez velho, aí é chato demais, vai ir no careiro agora, que que achou da popinha, massa né, top demais velho, levezinha, parece uma bicicleta, nada a ver com a x-j né, cara agora eu sujei ela, e galera o próximo vídeo eu quero que vocês acompanhem, acompanhem mesmo, porque vai ser vídeo de lenda, nós vamos voltar para as lendas, vamos voltar a gravar, eu vou visitar um lugar ali que faz tempo já que eu não visito né, e daí vou estar visitando certinho, vai ser top demais, então a gente vai lá aproveitar, olha esse cachorado aí ó, olha lá vamos junto velho, um vai abordando e o outro vai segurando a lateral, olha lá, para parar, para parar, olha lá viagem velho, que viagem né, daqui a pouco lá tem, olha lá, passou por trás do Sandero, quase deu com a cara do Sandero, ela vai parar ali por isso, quem agora surgiu uns 5, 6, quem já pensou na gente de moto lá velho, tão fodido, é pronto, eu com a pop com esses escapamentos aqui, os cachorros adoram velho, coisa boa, coisa boa, eles fazem festa velho, fazem festa nas minhas canelas, então é isso aí, e você vai colocar escapamento na tua moto, já pensou alguma coisa ou não, tem que colocar um dorezinho né, dava boa né, um dore vermelho, para ficar fantasiado, ah, ficaria massa, mas daí teria que pintar, colocar aqueles adesivos de roda ou pintar em azul, usar, só o ar, as folhas né, as folhas do ar, eu não sei como que se filha, é isso aí, que aí ficaria massa né, aquela escrito Honda, dava boa né, fica massa também, azul com daí o negócio em branco né, da Honda, ficaria massa, daí metia, metia umas manoplinhas azulzinhas né, da mesma cor, que aí ficaria massa velho, dava boa né, ficaria top, diferenciado, daí tu manda fazer um adesivo da Honda em, no mesmo azul, ficaria legal, ficaria legal cara, o adesivo da Honda aqui, eu tenho um cara que faz isso aí, e da Start ali CG, vou mandar fazer azul já, o da Pop ele era cinza, eu mandei colocar preto, o cara fez para mim, top, ficou top né, olha, ficou massa, adesivo preto, brabo, vamos mexendo de pouco em pouco né, aos pouquinhos a gente vai fazendo os projetos né, de aproveitar o Mercham Man, quem quiser ver uma modificação da Start vai lá no meu canal né, claro, vai tá o link aí na descrição, tudo certinho, é isso, e o capacetão tá curtindo? top demais Pia, adquiriu até uma câmera agora mano, pouco bom né, SJ4000, é aquela que eu tenho de quem né, a SJC, massa qualidade, eu assisti o videozinho ó, do da céu né, massa né Pia, é massa, microfonezinho tudo, vamos lá devagarzinho vamos, ah show, vai gravar lá onde nós vamos agora também, então acompanha lá no canal dele que vai sair vídeo lá onde nós vamos agora, nós vamos seguir para frente ali, vai ser muito top, muito massa mesmo, então agora vamos retornar para as lendas e vamos de moto já, primeiro retorno a lenda de pop e de Start, vai ser show né, é isso rapaziada, daqui uns dias, daqui uns dias não, vamos conversar com o Gustavo para nós ir às três daí, mas nós teria que achar um lugar legal para nós entrar de noite e que conseguisse entrar com as motos, dava boa né, ficaria muito massa fazer vídeo assim Pia, e eu sou parceiro, se a XRE não der problema, dá para nós ir né, é se não trincar o cabeçote né, ô Gustavo, se estiver assistindo esse vídeo aí, vai dar uma olhada no cabeçote, ele fica pistola velho, ele falou, trinca o cabeçote, trinca mesmo, trinca, 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 fazer o que né, não tem o que fazer né, então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, gostou se inscreve, deixa o like fortalece, segue o Instagram do brabo, lucas.gs da GS2000, e é isso, então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo, se você gosta de lenda, aventura e coisa, assista o próximo vídeo que vai ser top demais, fechou? Então valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí